Estamos no bairro São Lucas, ao lado de sambistas muito especiais. Eles fazem parte do projeto do Morro ao Asfalto. Esse samba foi composto por quem? Esse samba que se chama Moqueca de Tubarão, é uma parceria minha com o Rodrigo Braga e ele está no disco que se chama Dois do Samba. Que foi lançado no ano passado. É uma parceria de composição entre Minas e Rio. Eu sou mineiro, o Rodrigo é carioca. Fazer um samba bom atualmente é difícil? Não é nada. Tem muita gente fazendo samba aí. E aqui em Minas, principalmente, tem muitos sambistas. Aqui mesmo tem o grande Dé Lucas, que é compositor de samba. Os nossos queridos músicos aqui, que são grandes instrumentistas. A gente tem muita gente compondo samba e ainda está bem, a chama ainda está bem viva e acesa. Você é o idealizador e o coordenador do projeto do Morro ao Asfalto. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Olha só. O projeto do Morro ao Asfalto começou em 2007. Então, a gente está na terceira edição esse ano. E ele parte de uma ideia de a gente conseguir questionar os espaços da cidade, a forma como a cidade é construída, às vezes a exclusão que a cidade ainda possibilita, né? E que a gente possa, nesse projeto, fazer um intercâmbio cultural. Que a gente possa, o Dé, que é nascido e criado na Serra, o Rogerinho, que é aqui, do São Lucas, perto também. Já o Nego, que está lá no São Gabriel, mas também já morou aqui do lado. Eu moro aqui no São Lucas também. Que a gente possa circular, possa confraternizar com todos os artistas que estão morando aí na cidade, estão trabalhando durante a cidade. E o público também, que o público possa conhecer os lugares preciosos que tem na cidade. E um desses lugares também é a favela, onde se produz muita cultura, se produz muitos artistas. O Dé Lucas, ele é autodidata, né? Ele aprendeu em casa, vendo os pais tocando. E ele tem mais de 100 composições próprias. E eu queria saber, como que foi seu encontro com o samba? Olhando meus tios, meus amigos deles tocando, e, pô, fazendo dessa maneira, como o Rogério falou, poxa, vem aqui, quer tocar, velho? Porque o menino fica ali babando, né, velho? Às vezes ele nunca pegou no instrumento, ele vê aquilo ali, ele fica, pô, como se fosse um pedaço de doce. Pô, aí você dá, pô, toma, velho. Só dele pegar, ele já tá encantado. Aí isso, pô, já tá livrando a galera de... O mal, o escudo contra o mal já tá em riste. Então, foi assim que eu aprendi, e eu acho que... Poxa, o samba é minha vida mesmo, aprendi dessa maneira. E hoje a gente vai pras academias, né, pra aprender, pra gente poder ter mais ferramentas. Mas isso a gente... A arte a gente vem com ela mesmo, a arte de tocar, sabe? De cantar, a gente vem. Somos apenas conduítes da parada. A arte a gente vem com ela mesmo, a arte de tocar, sabe? Somos apenas conduítes da parada. que tem colaborado com o projeto, que tem participado. Na verdade, a gente tem tentado envolver todos que a gente conhece, né? É lógico que cada etapa a gente chama um e a gente não conhece todos, né? Agora, de uma forma geral, a gente tem tentado chamar todos, envolver todos. Esse ano mesmo, a programação tá bem cheia. Desde várias figuras da velha guarda, como lá no Santa Lúcia, Mestre Conga, Dona Jandira, Seu Domingos, se vão ter que me ajudar que eu não vou conseguir lembrar todo mundo, Dona Lúcia, Seu Ronaldo, Opção, até o pessoal mais novo, né? O Deren é tão novinho assim, mas ele é nosso companheiro... O rosto, o rosto é novo. O rosto é novo, né? Mas o Zé Lucas, o Dois do Samba, o Gustavo Maguá, que cantou bonito demais lá na Serra, Ronaldo Leão, Marcelo Roxo, né? Rodrigo Torino, Chuchu do Cavaco, que agora, esse ano, é a primeira vez que ele tá tocando, Chuchu, pra quem não conhece, é lá do Santa Lúcia. E esse projeto também, ele tá em diálogo com vários outros projetos que estão acontecendo na cidade, e que tem, vamos dizer assim, cada um tem uma peculiaridade, mas todos visam também consolidar uma cena de samba em Minas Gerais. Música Hoje, as rodas de samba contam com presença de peso, como da Dona Jandira e do Mestre Gonga. Eu queria que vocês contassem pra gente como que é importante, como vocês se sentem em reunir tantas pessoas em torno de um mesmo ideal, que eles também estão participando do projeto com vocês. Olha, a Dona Jandira, a primeira vez que ela participa do projeto esse ano, né, ela, na verdade, ela nem é daqui de Belo Horizonte, né, ela é doutora do interior de Minas, assim como também, na verdade, eu nasci aqui, mas fui criado no interior, em Oliveira, mas ela foi em praticamente todas as rodas, eu acho que ela só não foi em uma roda dessa edição, e ficou lá com uma presença muito carinhosa, muito ilustre, né, porque todo mundo tem uma admiração muito grande por ela, deu canje em quase todas as rodas, e eu realmente fico muito feliz, eu acho que, na verdade, a gente que tem trabalhado e tem sustentado essa, tem feito do samba uma profissão, um ofício de fé aí, vamos dizer, a gente ganha mais uma grande companheira, que é a Dona Jandira, que é uma grande cantora, e tenho certeza que ela vai contribuir, vai fortalecer muito mais o movimento que a gente vem fazendo, né. E pra quem quer conhecer os novos, os grandes talentos do samba, onde que pode procurar? Onde vocês costumam se reunir? Tem o samba do Dé, tem o samba do Peterson. Samba da Madrugada, que lá vai pra dois anos aí também, né, o projeto, se iniciou em Santa Tereza, hoje a gente tá no Caissara, lá no Ziriguidum, e o samba da Madrugada, Dé já tocou lá também, já tem uma força enorme lá, o Rogerinho tá devendo uma visita pra gente. Tô nada, eu fui lá e me acabei. Saí de lá às 7 horas da manhã. É, até porque lá começa às 2 da manhã, e termina às 6, que é um projeto alternativo que a gente tá, né, a ideia foi essa, né, de criar uma coisa diferente, uma história diferente, e tem o Na Cadência também, lá no Serginho Divina Luz. O samba é... Domingo de tarde, né, Dé? Isso, domingo à tarde, às 17 horas. O Dois do Samba, que é a banda Minha Banda, que é o projeto que eu desenvolvo com, em parceria com o Rodrigo Braga, a gente não tem um ponto fixo na cidade, mesmo porque ele tá lá no Rio, eu tô aqui, mas tem um espaço lá do Dois do Samba, quem quiser dar uma sacadinha, pode entrar, que é www.maispace.com.br Dois do Samba. Lá tem o disco pra baixar, tem as músicas pras pessoas ouvirem, tem a história da banda, os shows que estão acontecendo, que vão acontecer, dá pra conferir lá também. E o Holofote de hoje chega ao fim. Se você quiser sugerir uma matéria, entre em contato com a gente, pelo telefone 3207-2919 ou pelo e-mail holofote.br. Até o próximo programa!